Moisés Gileno Moita Souza foi preso pela equipe da divisão de capturas da Polícia Civil em parceria com a delegacia de Lagoa Alegre. Ele foi encontrado no município porque estava foragido da justiça desde 2016. O mandado de prisão preventivo para o Moisés Gileno Moita Souza é em recorrência aos crimes de 155, que é furto, e 171, que é estelionato. Então ele está sendo preso e agora vai responder seu processo na casa de custódia de Teresina. E na realidade o processo corre desde 2011 e ele se encontra foragido, conforme o mandado de prisão, há mais de um ano. Além do Moisés, a DICAP encontrou Virgílio Atanásio. O homem é acusado de tráfico de drogas e estava foragido desde fevereiro deste ano. Virgílio foi recapturado em casa no residencial Araguaia, região do bairro Renascença 3. Virgílio é um velho conhecido da polícia. Aliás, não só ele, como toda a família. No ano passado, durante a operação da delegacia de entorpecentes no residencial Araguaia, zona sudeste de Teresina, ele foi preso junto com a irmã e a mãe. Com a família, foram encontrados 3 mil reais em dinheiro, duas pedras grandes de craque e 80 trouxas da mesma droga que já estavam prontas para consumo. Infelizmente, eu participei de várias prisões contra o Virgílio, contra a mãe, contra a irmã dele, que é a família Atanásio, é muito conhecida lá na Vila Araguaia. Todos já foram presos por tráfico de drogas. E agora começaram a vir as condenações. Então, o doutor Almir Taj, ele nos ordenou aqui o mandato de prisão dele, cumprir e levá-lo para a penitenciária Major César Oliveira, que ele pegou 4 anos e 2 meses de cadeia, num dos primeiros processos dele, que esse rapaz responde a muitos processos por tráfico de drogas. Falando em foragidos, nós mostramos o caso do Alain Lopes Rodrigues, filho de um oficial de justiça assassinado em fevereiro do ano passado pelo ex-policial militar Igor Gabriel Oliveira de Araújo. O ex-militar está foragido da justiça e o delegado disse que a polícia trabalha para localizá-lo. O rapaz não é mais policial militar, ele já foi expulso da polícia militar, que é o Igor. Ele se encontra foragido da justiça e é justamente para isso, capturá-los. Então, a gente está diuturnamente atrás dos foragidos da justiça. Uma hora a prisão dele vai acontecer.